Olá galera, aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo, estamos aqui, acabamos de acordar aqui, tá, eu não vim me prender aqui, gente, nesse game novo, que é um game, e ao mesmo tempo, além de um game, é um mod, meu Deus, que eu derrubei a cabeça, a brincadeira, logo a ver, vem, é muito incrível, que é o Grandpa Summer Vacation, férias do Grandpa, e eu já vou deixando de palavra secreta, férias, belezinha, e as primeiras pessoas a comentarem férias, vão ganhar um belo coração, mas tem que deixar também o que, o que, o likezão, meu povão, aqui, gente, deixou aí o likezão, Eita, começou a tosse, comentou férias, bora para o game, meu povo, ovo, gente, esse game é um game criado pelo Losushi, pelo DJ, ele não tem na Play Store, pra vocês baixarem, vocês tem que clicar, eita, meu pai do céu, Eita, mãezinha, mãezinha, pra vocês baixarem, vocês tem que simplesmente ir no canal de um dos dois, e lá vai ter o link pra download, e como é que você faz pra ir no canal de um dos dois, vai tá aqui na descrição do game, beleza? Da última vez, que a gente vem tentando ganhar esse game, né, a gente descobriu uma coisa muito doida, o Grandpa foi botado pra fora de casa, e ele tá dormindo lá fora de casa, e a gente conseguiu chegar pertinho dele, Mas deu algum bug, que eu não sei o que foi que aconteceu, e aí, não sei se a gente venceu, infelizmente, eu acho que a gente precisa sair de carro, né, a gente saiu a pé, eu não sei se deu certo, mas hoje a gente vai tentar novamente, beleza? Ó galera, vamos torcer, pra dar certo, ah, não acredito, o que que aconteceu? Olha, sinceramente, sinceramente, um roubo, um roubo, um roubo daqueles gigantes, não tem chave aqui, não, e eu não tô achando, não é Deca, ai, já começamos mal, hein, Começamos bem mal, porque da outra vez a gente foi tão bem, eu espero que dessa vez a gente consiga alguma coisa, cara, deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo, parece que não, ai meu Deus mãe, entra, ô, toma Granny, toma Granny, deixa eu dropar já a arma, vamos esperar a Granny sair, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa, Da outra vez a gente conseguiu abaixar a ponte, abrir o portão, e ver o Grandpa lá fora, roncando de perto, mas não deu the end, né, não deu tipo, final, como se a gente tivesse vencido, então acho que a gente tem que fazer alguma coisa com o Grandpa pra vencer, Eu não sei o que, gente, mas cada dia, ai meu Pai do Céu, cada dia a gente descobre uma coisa nova, e é isso que a gente vai tentar, opa, ah não, é minha arma, a gente vai tentar fazer isso hoje aqui, descobrir uma coisa nova, beleza, tô vendo nada, Ai meu Deus, sai jacas, é pra lá que eu tenho que ir, né, fui tentar ir pro outro lado, lá vem logo jacas, atrás de mim, agora o tiro não fez nem mexer a lasqueira, tamo mal, gente, bem mal, tamo bem, bem mal, e agora, tem alguma coisa ali em cima, Parece que tem alguma coisa ali em cima do telhado, tá vendo, gente, será que é uma câmera? Não faço ideia, não aparece, ô, sai, vamos ver se a gente achou alguma coisa por aqui, mas parece que não, deixa eu ver se tem alguma coisa ali no telhado, que da outra vez a gente olhou e achou assim, né, peraí, ó, parece que não tem nada também no telhado, Tá difícil, gente, pegamos um preset bem ruim, hein, deixa eu ver se tem coisa aqui, nada, tamo lascado, resumindo, ai meu pai do céu, vamos esperar ela descer, que a gente sobe, ok? Beleza, vamos, bora, partiu, não entrei naquele quarto ainda, vamos ver aqui no do grandpa, porque as vezes fica uma chave, ô, de carona, é isso aí, Renatinha, Você está arrasando, aí o que que eu vou fazer? Eu já vou olhar aqui pra ver se a cordinha tá aqui, ok? Que cordinha? Aqui liga o elevador, gente, o cabo, né, eu chamo de cordinha, mas é um cabo, vamos olhar por aqui Ah, meu Deus do céu, senão a gente já desce com a chave do Shad, ok? Vamos dar essa, ai, meu Deus, vamos dar essa analisada, porque o Losushi, ele esconde as coisas uns lugares muito, muito doidos, e parece que aqui não está, parece que aqui não está, aqui também não, ali em cima muito menos, o que que eu vou fazer? Vou jogar lá embaixo, que aí a gente chama a véia lá pra baixo, enquanto a gente sobe, tem que ir nas táticas, né, povo? Que eu quero ver se a cordinha por um acaso tá lá em cima, ok? Vamos lá Tem muito lugar pra procurar não, vamos lá, vamos abrir aqui, aqui não tem nada, gente, né, Deca? Ó, sai, a Slendrina agachada me pegando, gente, que que é isso? Aqui, opa, eu vi alguma coisa aqui, eu tô doida, gente, eu jurava que eu vi alguma coisa brilhando Aqui ainda tá trancado, a gente vai ver lá em cima, gente, porque às vezes fica escondidinho no telhado, ok? Aqui parece que não tem nada, vamos ver aqui Uou! Agora sim a situação tá melhorando para a Renatinha Games Eu vou por cima, porque aí a gente já vê se tem alguma coisa em cima, beleza? Que às vezes fica aqui, ó Ou aqui Também Nedeca, gente Vou ver a outra Chaminé Também Nedeca Então, ok Vamos descer com o que temos Né? É o que tem pra hoje, é o que tem pra hoje E... Ai, meu pai do céu Não é pra cair feito jaca não, Renatinha E vamos pegar a nossa chave Meu Deus, que meu cachorro... Ai, meu Deus, a Granny me viu Meu cachorro tá surtando aqui, socorro Socorro, minha gente Vamos lá, vamos lá Eu vou fazer assim, ó Ela tá vindo atrás de mim? Acho que não, né? Vou dropar aqui E vou pegar a chave Pra gente poder ligar logo isso, ok? Vou pegar a chave Vou ligar isso e já vou subir com a arma Porque aí a gente já carrega a arma lá em cima Porque não sei não, gente Mas... Será que a gente vai conseguir Atirar nesse vaso? A situação não tá muito boa pra gente não, hein? Ai, sai Mãezinha Vamos lá Peguei Vou pegar aqui a arma Vou subir com ela, ok? E bora Agora que a gente ligou o elevador A gente consegue ir lá pra eslendrina, né? Então a situação dá uma melhoradinha, beleza? Só bora Só borinha Só borinha de montão, hein, galera? Beleza, ó Já tô vendo que ali A gente tem a manivela, né? Mas, ó Deixa eu colocar a arma aqui Ah, não Primeiro eu tenho que carregar a arma, né, gente? É bem trouxa Sempre a crowbar tá aqui, gente Sempre Todas as vezes que eu vi Crowbar tava ali, ok? Eu vou deixar a crowbar aqui Ela não ficou direita Eu vou tentar, então, deixar a arma Porque a gente precisa descer com os dois Vamos ver se eu consigo vir aqui, ó A arma ficou, beleza? E aí vamos ver se a gente... Uh, plencona! Aí sim, plencona! E aí, como é que eu faço? Bei pra lá que eu não lembro Pera 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 que eu vou lembrar, gente Essa plank Tá Eu vou ter que fazer isso aqui, ó Beleza, lembrei Subi por aqui Uh, lascou Lascou, lascou, lascou Vou ter que chamar o elevador de novo Pra gente poder subir com a plank, gente A situação ficou brabona aqui, hein Eu vou ter que chamar o elevador Subir com a plank pro segundo andar Acho que é isso É isso Vamos lá O elevador vai descer com a arma Eu já vou jogar a arma aqui pra fora E a gente precisa ainda da crowbar Então bora Vamos lá Vem, elevador Pelo menos a gente conseguiu escapar dela E vai conseguir pegar a manivela da ponte, gente A situação tá boa, tá? Não tá 100% Porque a gente não conseguiu atirar lá no coiso Mas tá boa A gente vem Ai meu Deus Sai, sai Quase que eu Gente, eu não tive reação Eu só falei sai, sai Vocês tem noção disso? Desse nível de trouxice? Ao invés de ter alguma reação Eu falei sai pra eslendrina Como se ela ouvisse a minha voz Agora eu vou vir pra cá Beleza Que a Granny deve ter descido Porque a gente fez o barulho da arma lá E agora A gente precisa Subir pra pôr essa plank E pegar Aquela roda É aqui que a gente vai pôr a plank Ok Vamos pegar a roda e ver se tem mais alguma coisa Eu chamo de roda, né? Mas é maçaneta Maçaneta É manivela Ok Parece que não tem mais nada Então eu vou tentar voltar por aqui Opa Eu ia Eu ia Mas aí agora Eu vou descer Depois a gente volta lá, galera Pra fazer o que é preciso Não é que a gente precisa pegar a crowbar Não é pra cá É pra cá Gente, eu ainda não sei uma forma Da gente ir no mar Sem morrer pelo crocodilo Eu acho que a nossa morte é obrigatória Então vou lá Tentar ir o mais rápido possível Ok Pra gente Conseguir Vamos lá Vencer Por quê? Vai, vai, vai Vai Meu Deus, meu Deus Já era Mas a gente baixou a ponte E eu acho que foi a nossa primeira morte, né? Se não me engano A gente tá indo bem, galera Não Não fiquemos nervosos, né? A gente tá indo bem Agora eu vou subir e pegar a crowbar, beleza? Bora lá Bora subir e pegar a crowbar Eita, que que é isso, gente? Morre não, querida? Morrendo em cima de uma cadeira Que morte é essa, ridícula? Vamos Vamos chamar o X9 Beleza Beleza Olha, gente Até que a situação tá, né? Já baixamos a ponte Baixamos a ponte E vamos pegar a crowbar Ó que coisa boa Vamos lá Cadê a véiota? Véiota, desce, véiota Você não ouviu o X9 te chamando, cara? Desce aí, véiotinha Vai, granona Foi Que aí agora a gente sobe Pra pegar a crowbar, ok? Vamos lá Eu vou subir por aqui, que vai ser mais rápido Eu vou... Ai, lascou, 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 lascou Vamos, vamos, vamos Eu quero pegar o elevador, galera Então eu vou pegar o elevador Chamar ele E a gente entra, ok? Vamos ver Onde ele tá Cadê? Deve tá descendo, né? Deve tá descendo Vem logo, elevador Ok Vamos lá Aí agora a gente põe pra subir, beleza? Acho que vai ser mais fácil assim, gente E aí a gente Pega a crowbar E usa a crowbar nos lugares que a gente precisa usar Belezinha? Só bora Só bora ali Já tá ali a crowbar, galera Já vou pegar Ô pai do céu Vem E aí Acho que eu vou descer Vai ser mais rápido por aqui Do que coisar o elevador de novo Vamos lá Mais rápido assim, né? Esse elevador muito lento, gente Bora A gente vai ter que levar a crowbar E depois a gente vai ter que levar a arma, né? Vamos lá Devagar e sempre Eu vou deixar esse vazinho pra depois Eu quero ver o que que tem no corpo, gente Só bora Não tô vendo a véia Ai, foi só falar Vamos, vamos, vamos Você consegue, Renata Você consegue, Renata Vai rápido Vai rápido que você consegue se esconder Vai bem rápido Vai bem rápido Vai, vai, vai Vai que dá Vai que dá Pronto Beleza Agora a gente vai precisar Usar essa crowbar Em dois lugares estratégicos Então vou esperar um tempo Pra Granny ir embora Pra gente poder Usar a crowbar Como eu falei aí Nos lugares estratégicos Beleza? Bora Deixa eu ver se ela tá aqui Parece que não, gente Vamos ver Então bora Um, dois, três Ela vai vir Aí a gente já vem aqui, ó Pan E Chama ela pra esse lado aqui Pra gente poder lá pegar a nossa arma E fazer o que é preciso Vou chamar ela pra cá E bora fazer o que a gente precisa fazer Com a nossa arma, galera Só bora Curiosa pra ver o que tem nesse cor Vem Vem, Granona Ela tá demorando, hein, gente Tá demorando demais Tá estranho isso Vem, Granny Por que que ela tá demorando tanto, gente? Que demora é essa? Morreu, filha? Não é possível Gente, tá estranho, hein Ó Se eu quisesse Se fosse pra eu morrer Já teria morrido há muito tempo, né? Bora, bora Tô curiosa pra ver O que que tem no corvo Então eu vou dar uma abridinha aqui Ok É o botão A gente vai conseguir sair, galera A gente vai conseguir sair E aí Dessa vez Eu vou tentar sair De uma forma Que não dê ruim Eu vim pro lado errado? Vim, né? Não Tô no lado certo, eu acho Tô no lado certo Vamos lá Beleza Primeiro, gente Eu vou tentar atirar pra pegar o vaso Porque sim Ok A gente ainda tem mais duas balas Então uma vai dar pro corvo Com certeza Cadê, gente? As armas Tem uma ali Tem uma aqui, ó Ah não, ela tá no... Ah, beleza Não, não tô conseguindo pegar Vou ter que pegar em outro lugar Que a gente tem que pegar as pedrinhas, né? Cadê? Tá aqui, ó Será que eu vou primeiro no corvo? Não Acho que eu vou dar um tempo aqui Até pra chamar ela Beleza? Só bora A gente chama ela pra cá E vai por ali Vamos lá, galera Vamos ver se agora A gente acerta esse vaso Porque não é fácil, meu povo Que vaso mais lascado, hein? Ah Sinceramente, gente Olha isso, cara Sinceramente, né? Deixa eu chamar ela pra cozinha E a gente dá a volta Vamos ver se vai dar certo Minha tática Ok Se ela vem por lá A gente vem por aqui Só bora, gente Só bora que eu quero pegar logo Esse botão da gate Vamos, vamos E aí Eu não sei se a gente vai precisar Atirar no véio morto É meio doido isso Não no véio morto Mas no véio dormindo, né? Que ele tá dormindo Bora Aqui A gente vai ter O coisinho Uh, tem outra coisa Chave do cofre, hein? Chave do cofre, hein? Meu povo Beleza Matamos Vou dropar aqui Ela vai vir atrás de mim E eu vou fazer uma bela Duma tática Pra gente despistar ela, ok? Bora lá Então ali a gente também tem A chave do cofre, hein povo Vamos esperar ela chegar aqui A gente vai correndo Vaza Pega o botão Liga a lasqueira E desce Pra gente ver o que vai acontecer ali no Grandpa Vem, Granny Ok, vai, 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 vai Beleza, beleza Vai, vai, vai Bora, bora, bora Na rapidez, na rapidez Fuzível Fuzível Foge, foge, foge Foge, Renata Eu conto com você Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mamãe Mamãe Mamãezinha Aí a gente vai vir pra cá Ligar A lasqueira ali E vamos enganar ela Muito descendo Ok Ok, vamos lá Porque aí agora A gente consegue Ir mais rápido que ela Vamos ver se a gente consegue Eu espero que sim, hein Eu espero que sim, galera Eu não sei nem se ela vai pra essa ponte, hein Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Beleza, hein, beleza Ué Ah, tá A ponte é em cima Beleza, beleza Vamos lá Abrimos E da outra vez Aconteceu a mesma coisa Tá vendo o Grandpa aqui, gente Meio dormindo Só que eu não sei Por onde a gente sai Olha lá Que coisa doida O que é isso que ele tem na cabeça Ah A carqui Isso daqui é só pra eu pegar A chave, gente E o que que é isso que ele tem na cabeça, galera Isso daqui é só pra eu pegar A chave do carro Não é possível, gente Que isso não é um escape Olha isso Ih, ó A véia ali, ó A véia ali E como é que eu saio Se ela tá atrás de mim Por causa do corvo A véia não vem Tá vendo, ó Deixa eu dropar aqui Pra vocês verem, gente Que coisa uma doida O Grandpa tá aqui A véia tá ali Mas como ela tá de corvo Né Ela não Ela não sai da casa Mas ela tá ali esperando a gente Quanto tempo será que ela fica assim De corvo A gente vai ter que esperar O véio dormindo Num chapéu Que isso Que chapéu é esse Parece um ninho de passarinho E sai de lenda Gente, eu acho que a Grain Não vai descoisar não, hein Ah, ela descoisou A música continua Mas ela não tá mais ali Ó que doida Não tô vendo mais ela Ela foi lá pro outro lado Ó, tá vendo Ih, tá voltando Tá voltando Vamos esperar Vamos ver se ela tá vindo pra cá Ela tá vindo, gente Ô, meu pai do céu O Granny tá andando em cima da água Então aqui Eu acho que não é pra gente escapar É pra gente só pegar Essa chave do carro Que é um item Que a gente vai precisar Pra escapar Seria fácil demais, né Seria fácil demais Então o Grandpa Só dá pra gente A chave do carro, galera Olha isso, cara Eu não vou conseguir voltar, gente Quanto tempo fica de corvo Que eu não sei Eu vou esperar mais um pouco Se não der Lascou A gente volta, beleza Só bora Porque não dá Gente, eu vou ter que voltar Eu vou ter que me matar Não vai ter como Mas pelo menos a gente pegou a chave, né Então o que é que eu vou fazer agora A gente vai pegar aquela chave do cofre Pra ver O que a gente vai conseguir Beleza Gente, a gente tá fazendo muito É... Muito progresso aqui, hein Tô gostando de ver, Renatinha Agora o mais difícil É atirar naquele vaso Cruz credo Vamos lá Chave do cofre A gente tem mais uma bala É isso? Ah, eu acho que eu tenho outra bala Agora eu não lembro Ih, eu esqueci de chamar ela Eu espero não dar de cara com ela, galera Vamos lá Agora que a gente tem elevador Fica tudo mais prático, né Ah, é o TED, não é? É, mas o que que eu vou fazer com esse TED? Eu não faço ideia Eu vou tentar pegar o vaso Vamos lá Eu vou tentar pegar o vaso Porque o TED Eu não sei pra... Será que a gente tem que levar pro Grandpa? Não faz sentido, né Será? É que tem mais coisa que não tem como a gente descobrir, né, gente Fica difícil E eu não tô achando mais nada Eu só achei a chave do carro E que mais? Só, gente Meu pai do céu Cadê as pedrinhas? Que não tem mais nenhuma arma aqui pelo canto Eu preciso da minha arma Que nasça... Ó, aqui uma Vamos ver se tá carregada Não está A gente vai ter que ir lá embaixo Carregar essa arma Pra tentar Dar o tiro Ah, não dá pra ir por aqui Pra tentar dar o tiro No vaso Porque a única forma que eu vejo Da gente continuar agora aqui É conseguindo pegar esse vaso, né Vamos ver se a gente vai Conseguir, beleza, galera? Então eu vou fazer assim, ó Ela vai vir pra cá Por causa do barulho E essa é uma tática mesmo E aí a gente Vaza pra tentar fazer a lasqueira Vamos lá Gente, eu vou falar pra vocês Se errar esse tiro, acabou o jogo Porque a gente precisa do vaso, né A gente já conseguiu a chave do carro Eu acho que a gente precisa da marcha do carro também, né Acho que é isso Talvez a gente consiga vencer Talvez Vamos ver Vai, Granny Se a gente errar o tiro Se o vaso não cair Eu acho que tem um momento Um ponto certo pro vaso, galera Porque minha nossa senhora Vamos lá E onde a gente tem que pôr esse TED? Será que eu tenho que escapar com esse TED? Não sei Talvez seja isso, né Talvez eu tenha que levar o TED pra fora Não sei, gente Alguém que já tenha jogado Por favor, me ajude Porque Eu não tô entendendo É esse TED Sai Bora Vou tentar tirar bem aqui na pontinha dele Ah Lascou Ó, a última coisa que eu vou tentar fazer Agora que a gente não tem nada É pegar o TED E escapar com o TED Porque se isso não ajudar em nada Se a gente não conseguir nada Escapando com esse TED Não tem mais o que fazer aqui Porque nossas balas acabaram E é impossível atirar naquele vaso Chega a dar raiva Sabe, gente? Mas bora Vamos tentar E a gente precisaria daquele vaso, ok? Ele é necessário pra gente Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Bora Embora Essa é a ideia, hein Escapar Com o TED, galera Beleza? Vamos lá Eu não sei se a gente vai conseguir Mas eu não sei se é isso também que precisa Enfim Eu não sei o que precisa, galera Real ou oficial? Eu tô tentando Descobrir aqui Porque o TED Eu já tentei colocar naquele bercinho lá Fechado lá embaixo E ele não vai Bora Será que é isso? Se não foi isso, acabou o jogo Toma, Grandpa Toma, TED Não é isso, gente Não é isso E sem o Coisa A gente não consegue Então Vou terminando por aqui Me deixem dicas Galera, deixa aí muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho Nos vemos no próximo game Me 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 Obrigado.